Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A Mente Consciente e Subconsciente Uma excelente maneira de ficar familiarizado com as duas funções da sua mente é considerá-la, em sua própria mente, como um jardim. Você é um jardineiro e está plantando sementes, abre parênteses, pensamentos, fecha parênteses, em seu subconsciente o dia inteiro, baseado nos seus pensamentos habituais. Na medida em que você semeie, no seu subconsciente, terá colheitas em seu corpo e ambiente. Comece agora mesmo a semear pensamentos de paz, felicidade, boas ações, boa vontade e prosperidade. Pense com calma e interesse nessas qualidades e aceite-as integralmente em sua mente consciente e racional. Continue a plantar estas maravilhosas sementes, abre parênteses, os pensamentos, fecha parênteses, no jardim de sua mente e terá uma gloriosa colheita. A sua mente subconsciente pode assemelhar-se ao solo em que germinarão todas as espécies de sementes, boas ou mais. Podem-se colher uvas em espinheiro ou figos em cardos? Cada pensamento é, portanto, uma causa e cada condicionamento um efeito. Por essa razão, é essencial que você tome cuidado com todos os seus pensamentos, a fim de ter apenas situações ou condições desejáveis. Quando sua mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados em seu subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder mágico do seu subconsciente responderá com situações harmoniosas, circunstâncias agradáveis, tudo o que há de melhor. Quando você começa a controlar seus processos de pensamento, pode aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Em outras palavras, você estará, na verdade, cooperando conscientemente com o poder infinito e a lei onipotente que governa todas as coisas. Olhe ao redor de si, onde quer que viva, e verá que a grande maioria da humanidade vive no mundo interior. Os homens mais esclarecidos estão intensamente interessados no mundo interior. Lembre-se, é o mundo interior, isto é, seus pensamentos, sentimentos e fantasias, que faz o seu mundo exterior. Portanto, o único poder criador, e tudo o que você encontra em seu mundo da palavra, foi criado por você no mundo interior da sua mente, consciente ou inconscientemente. O conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente lhe permitirá transformar toda a sua vida. Afim de mudar o seu estado externo, você deve mudar a causa. A maioria dos homens tenta mudar condicionamentos e circunstâncias, tocando apenas em condicionamentos e circunstâncias. Para remover a desarmonia, confusão, deficiências e limitações, você deve remover a causa de tudo isto. E a causa é a maneira pela qual você está utilizando sua mente consciente. Em outras palavras, a maneira pela qual você está pensando e imaginando em sua mente. Você vive num insondável oceano de riquezas infinitas. O seu subconsciente é muito sensível aos seus pensamentos. Os seus pensamentos formam o molde ou matriz pelo qual fluem a infinita inteligência, a sabedoria, as forças vitais e as energias do seu subconsciente. A aplicação prática das leis de sua mente, conforme indicamos em cada capítulo deste livro, fará com que você passe da pobreza para a abundância, da superstição e ignorância para a sabedoria, da dor para a tranquilidade, da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz, da discórdia para a harmonia, do medo para a fé e confiança, do fracasso para o sucesso, libertando-o da lei das probabilidades. É certo que não pode haver bênçãos mais maravilhosas do que estas, de um ponto de vista mental, emocional e material. A maioria dos grandes cientistas, artistas, poetas, cantores, escritores e inventores possui um profundo conhecimento do funcionamento das mentes consciente e subconsciente. Certa vez, Caruso, o grande tenor, foi assaltado pelo medo do palco. Contou que sua garganta ficou paralisada pelos espasmos causados pelo medo intenso, o qual lhe contraía os músculos da garganta. O suor começou a correr-lhe copiosamente pelo rosto. Estava envergonhado, porque em poucos minutos teria de entrar em cena. No entanto, tremia de medo e disse, abre aspas, vão rir de mim, não posso cantar, fecha aspas. E então, na presença das outras pessoas que se encontravam nos bastidores, Caruso gritou, abre aspas, o pequeno eu quer estrangular o grande eu que há dentro de mim, fecha aspas. E acrescentou para o pequeno eu, abre aspas, afaste-se, pois o grande eu quer cantar por meu intermédio, fecha aspas. Por grande eu, ele chamava o poder ilimitado e a sabedoria de sua mente subconsciente. E começou a gritar, abre aspas, afaste-se, afaste-se, que o grande eu vai cantar, fecha aspas. O seu subconsciente reagiu, libertando as forças vitais que existiam dentro dele. Quando chegou a hora de entrar em cena, Caruso caminhou para o palco e cantou gloriosa e espetacularmente, eletrizando a assistência. É óbvio para você agora que Caruso devia compreender os dois planos da mente, o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. O eu subconsciente é receptivo e reage à natureza dos seus pensamentos. Quando sua mente consciente, o pequeno eu, está cheia de medo, preocupações e ansiedade, as emoções negativas engendradas em sua mente subconsciente, o grande eu, são libertadas e inundam a mente consciente com uma sensação de pânico, maus pressentimentos e desespero. Quando isso acontece, você pode falar, como Caruso, em tom imperativo e com um profundo senso de autoridade às emoções irracionais geradas nas profundezas da sua mente da seguinte maneira. Abre aspas. Fiquem quietas. Contenham-se. Tenho tudo dominado. Devem obedecer-me. Estão sujeitas ao meu comando. Não podem intrometer-se onde não são chamadas. Fecha aspas. É fascinante e profundamente interessante observar como você pode falar com autoridade e convicção ao movimento irracional do seu eu mais profundo, trazendo silêncio, harmonia e paz à sua mente. O subconsciente está sujeito à mente consciente e, por isso, é chamado de subconsciente ou subjetivo. Diferenças importantes e modos de operar. Você perceberá as principais diferenças com a seguinte imagem. A mente consciente é como o navegador ou capitão na ponte de comando de um navio. Ele dirige o navio e dá ordens aos homens na casa de máquinas, os quais, por seu turno, controlam todas as caldeiras, instrumentos, manômetros, etc. Os homens na casa de máquinas não sabem para onde estão indo, apenas cumprem as ordens. Iriam de encontro às rochas se o homem na ponte de comando emitisse instruções defeituosas ou erradas, baseadas em seus cálculos com a bússola, o cestante ou outros instrumentos. Os homens na casa de máquina obedecem-lhe porque ele está no comando e emite ordens que são automaticamente obedecidas. Os membros da tripulação não discutem com o comandante, limitam-se a executar suas ordens. O comandante é o senhor do navio e as suas determinações são sempre executadas. Da mesma forma, sua mente consciente está em comando e é a senhora do seu navio, isto é, do seu corpo, meio ambiente e todos os assuntos que se relacionam com você. A mente subconsciente recebe as ordens que você lhe dá, baseada no que sua mente consciente acredita e aceita como verdadeiro. Quando você diz repetidamente aos outros que não é capaz de alguma coisa, sua mente subconsciente aceita isso ao pé da letra e providencia para que você não consiga alcançar o que deseja. Enquanto você insistir em dizer que, abre aspas, não posso ter esse carro, não posso fazer esta viagem à Europa, não posso ter esta casa, este casaco de pele ou a capa de arminho, fecha aspas, pode ter a certeza de que sua mente subconsciente seguirá suas ordens e você passará o resto da vida sem ter essas coisas. No último Natal, uma jovem e bela universitária viu uma atraente e dispendiosa bolsa de viagem na vitrine de uma loja. Ela estava de viagem para Buffalo, em Nova York, onde passaria os feriados. Já ia dizer, abre aspas, não posso ter essa bolsa, fecha aspas, quando se lembrou de algo que eu dissera em uma das minhas conferências, abre aspas, nunca conclua uma declaração negativa, inverta-a imediatamente e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida, fecha aspas. Ela resolveu então dizer, abre aspas, esta bolsa será minha, está à venda, aceito este fato mentalmente e meu subconsciente fará com que eu a tenha, fecha aspas. Às oito horas da noite de Natal, seu noivo presenteou-a com uma bolsa exatamente igual à que ela contemplara na vitrine e mentalmente identificara como sua às dez horas da manhã do mesmo dia. Ela encher a sua mente com o pensamento de esperança e deixara tudo a cargo da sua mente mais profunda, que sabia como realizar sua esperança. Essa jovem estudante da Universidade da Califórnia do Sul disse-me, abre aspas, não tinha dinheiro para comprar aquela bolsa, mas agora sei onde encontrar dinheiro e todas as coisas de que necessito, na valiosa casa da eternidade que há dentro de mim, fecha aspas. Outra imagem simples é a seguinte, quando você diz, abre aspas, não gosto de cogumelos, fecha aspas, e pouco depois servem-lhe cogumelos em molhos ou saladas. Você terá indigestão porque sua mente subconsciente dirá, abre aspas, o chefe, abre parênteses, sua mente consciente, fecha parênteses, não gosta de cogumelos, fecha aspas. Este é um exemplo divertido das importantes diferenças e maneiras de funcionar das suas mentes, consciente e subconsciente. Uma mulher pode dizer, abre aspas, acordo às três horas da madrugada sempre que tomo café à noite, fecha aspas. Sempre que ela tomar café, sua mente subconsciente a incomodará, como a dizer, abre aspas, o chefe quer que você acorde esta madrugada, fecha aspas. A sua mente subconsciente funciona 24 horas por dia e toma providências em seu benefício, pondo todos os frutos do seu pensamento costumeiro em seu regaço. Como seu subconsciente respondeu, uma mulher escreveu-me há poucos meses, dizendo o seguinte, abre aspas, Tenho 75 anos de idade, sou viúva e meus filhos já estão criados. Estava vivendo sozinha numa pensão. Ouvi suas conferências sobre os poderes da mente subconsciente, interessando-me especialmente pela parte em que disse que as ideias podem ser transmitidas à mente subconsciente pela repetição, fé e esperança. Comecei a repetir com frequência e emoção, Sou desejada, fiz um casamento feliz com um homem bom, afetuoso e sensível, estou bem protegida. Continuei a fazer isso muitas vezes por dia durante cerca de duas semanas. E um dia, numa drogaria, fui apresentada a um farmacêutico aposentado. Verifiquei que ele era bom, compreensivo e muito religioso. Era uma resposta perfeita à minha oração. Uma semana depois, ele me propôs casamento e agora estamos em nossa viagem de lua de mel pela Europa. Sei que a inteligência que há dentro da minha mente subconsciente promoveu o nosso encontro numa harmonia divina. Fecha aspas. Essa mulher descobriu que a casa do tesouro estava dentro dela. Em seu coração, sua oração era verdadeira e sua afirmação, por um processo de osmose, foi absorvida pela sua mente subconsciente, que é o veículo criador. No momento em que ela encontrou uma personificação subjetiva, sua mente subconsciente trouxe a resposta através da lei da atração. Sua mente mais profunda, cheia de inteligência e sabedoria, promoveu a reunião dos dois numa harmonia divina. Tome o cuidado de pensar em, abre aspas, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. Fecha aspas. Abre parênteses. Filipenses 4.8. Fecha parênteses. Breve sumário das ideias que devem ser lembradas. 1. A casa dos tesouros está dentro de você. Olhe para dentro de si em busca da resposta que seu coração procura. 2. O grande segredo possuído pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade de entrar em contato com a mente subconsciente e libertar os poderes desta. Você pode fazer o mesmo. 3. Seu subconsciente tem resposta para todos os seus problemas. Se você sugerir ao seu subconsciente antes de dormir que deseja acordar às 6 horas da manhã, ele o acordará na hora exata. 4. Sua mente subconsciente é a construtora de seu corpo e pode, portanto, curá-lo. Adormeça todas as noites com a ideia de saúde perfeita e seu subconsciente, sendo seu servo fiel, lhe obedecerá. 5. Cada pensamento é uma causa e cada condicionamento é um efeito. Se você deseja escrever um livro ou uma peça maravilhosa ou falar melhor em público, transmita a ideia com amor e sensibilidade à sua mente subconsciente e ela responderá de acordo. Você é como um capitão no comando de um navio. Ele deve dar as ordens certas. Da mesma forma, você deve dar as ordens certas abre parênteses, pensamentos e imagens, fecha parênteses, ao seu subconsciente que controla e governa todas as suas experiências. Nunca use as palavras não posso ter ou não posso fazer. Sua mente subconsciente toma as suas palavras ao pé da letra e cuidará para que não tenha o dinheiro ou a habilidade para realizar o que deseja. Afirme sempre abre aspas posso fazer todas as coisas com o poder do meu subconsciente. Fecha aspas. A lei da vida é a lei da fé. Uma fé é um pensamento em sua mente. Não creia em coisas que o prejudiquem ou molestem. Creia no poder do seu subconsciente para curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e fazer com que prospere. E isso ocorrerá segundo a sua fé. 7. Mude os seus pensamentos e mudará seu destino. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas. E o bom e o belo o vale e o Fernando a gente d Jorado Faltou Obrigado.